Pode soltar esse pé Não Você não vai atirar em ninguém Sabe, eu conheço muito bem as pessoas Você é uma ladrazinha, eu sei Mas não é... Filha da... Chega pra trás, tigre Pra trás Mais um passo e eu vou atirar Tem sorte, Jane Você eu não acerto Mas seu irmão Eu não vou errar Tu tá maluca, menina? Não pode sair atirando em todo mundo por aí Relaxa Só um tiro no ombro Tá bem Tá bem Calminha Desça rápido Tchau 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 Tchau, tchau.